Garrafa! Ei! Oi! Cadê o Nick? Não sei, não tá com você. Não, comigo não tá, pensei que tava com você. Não, comigo não tá, pensei que tava com você. Ué, mas se não tá com você... Com quem que tá... Tô ouvindo de lá! Gritaria! O que cês tão falando? Agora fica todo mundo quieto. Eu vou ver na edição depois, só cortar tudo o que cês tão falando. Olá, família! Eles ligaram a câmera, né? Nem queria gravar agora, mano. Vim pegar isso aqui pra deixar o cenário mais divertido. Onde que eu posso deixar aqui pra ficar todo mundo divertido? Aqui! Pronto! Mano, essa cadeira... Toda vez ela tá na frente. Aqui! Aí... Tá ali, tá ali. Cabecinha do Marshmallow, que se eu não me engano foi a Isa que fez pra mim, mano. Que eu guardo há muitos anos já, cara. Ok, família! Ah, relaxa, não dá, mano. Agora vai ficar com essas briguinhas de like. Ah, acabou a academia do like. A garrafa do gostei. E aí... Fala nisso, cadê o óculos do like, hein? Cadê o leak? Cadê? Tá cada vez mais maluco, mano. Vamo lá, família! O vídeo de hoje... Pedi lá no Discord isso aqui. Falei, oi gente de coração puro, tudo bem? Mande aí na sala uma lista de coisas pra eu pesquisar no Google. Pode ser o que você quiser. Menos por... Eu não faço ideia do que pode acontecer. E eu vou até gravar um vídeo pra mostrar pra vocês depois. E é isso que eu tô fazendo agora. Vem comigo nessa. Ó! Raspadinha na cabecinha, ó! Desculpa, mano. Desculpa por ter machucado. Vamo ver, pedi uma listinha aqui, ó. Ted, pesquisa sobre Roboot. Calma aí, vamo ver primeiro a lista. Porque eu quero pegar uma lista completa e não ficar pegando um de cada vez. E se é esse... Se é esse... Se é esse... Pesquisa o homem mais bonito do mundo. Pesquisa como ser um heterotópico. Pesquisa Catflix. Pesquisa como entrar no FBI. Pesquisar meu nome completo? Eu tenho medo de que pode... Do que eu posso encontrar, mano. Porque eu sou um procurado da FBI. É que aqui eu sou tranquilo, né? Mas o problema é lá fora. Estados Unidos. Cês não podem nem saber meu nome verdadeiro. Taroterapia. Zoom Quilt. The Incomfortable. Feeling... Putz. Taroterapia, mano. Será que é aquelas massagens que dói pra caralho? Que faz... Vamos pesquisar, mano. Vambora. Cálculo do arcano pessoal. Que? Sigam essas duas dicas pra que os cálculos sejam efetuados corretamente. Então, é tarot isso aqui. As mulheres casadas devem fazer análise a partir do nome de solteira, tá? Não é o meu caso. Agora é só digitar seu nome e clicar no botão calcular. Lucas Olhiotti. Calcular. Que que é isso? O arcano pessoal é o pendurado. Isso é bom? Sacrifício e abnegação. Acontecimento marcante a nível psicológico aos 12 anos de idade. Não pode se apegar a nada, pois corre o risco de perder. Caralho. Mas o pessoal fala que sagitário, que é o meu signo, é muito assim. Que não gosta de se entregar, né? Com medo de perder. Talvez seja isso. Desapego material. Para, caralho. Muito carente emocionalmente. Para. Não fica com dó de mim. Mas é. Não se deixe escravizar pelos outros. Com certeza absoluta. Tipo, eu nunca gosto de depender de nada. De... Ah, mano. O cara não consegue falar. Eu não quero mais ser youtuber, mano. Eu não quero mais fazer vídeo. Não sei falar. Carinho e cuidado. Sempre tô fazendo carinho aqui, mano. Na cabeça de vocês, assim. Insatisfação com as coisas. Mas, mano, eu falei isso há dois vídeos atrás. Que eu falei que eu nunca tô satisfeito com nada. Que eu tô sempre tentando evoluir e tal. Precisa superar seus limites pessoais. Que foi o que eu falei. Sobre, tipo, não entrar nunca na zona de conforto. E tá sempre melhorando. E sempre querendo trazer o melhor. Sempre, mano. Enfim. Isso tá muito realista. Mas eu não acredito em tarô. Eu não quero acreditar nessas coisas. Eu não gosto de acreditar em signo. Apesar de bater muita coisa também de sagitário. Eu não gosto de acreditar em tarô. O Mauro que acredita muito nisso aí, mano. Mas ninguém perguntou sobre o Mauro também. Vem essas fases de depressão trabalhando. E é verdade. Muitas das vezes que eu tô meio mal e desmotivado. Um pouco depressivo até. Eu venho gravar. Porque vocês conseguem me tirar um pouco da minha realidade. Eu digo vocês porque é o fato de eu estar conversando com a câmera. Que eu sinto que é uma pessoa que tá conversando comigo, entende? Eu tenho um pouco de facilidade em sentir isso, sabe? Essa proximidade com vocês barra câmera. Então eu gosto de fazer isso pra eu ficar mais calmo. The Inconfortable. O Inconfortável. Deve ser vídeos de coisas insatisfatórias. Provavelmente, mano. Vamos ver. Isso é desconfortável? É um pouco, né? Porque é uma galocha que você usa pra chuva, pra não molhar o pé. E aí fica, tipo, exatamente a parte dos dedinhos pra fora. Isso é um pouco desconfortável. Isso é muito assim... Mano, vai virar um looping pra sempre. Porque você nunca vai esvaziar o seu regador. E ele vai ficar cheio d'água pra sempre. Até ficar com um monte de dengue ali. E aí você vai ter que morrer. Próximo. Uma régua de um centímetro. Pra quê, mano? Uma régua de um centímetro? Só pra se for pra medir o pau do seu pai. Esse óculos do Harry Potter. Bonito esse óculos. Qual o problema dele? Ai. Uh, que fica uma quininha aqui, mano. Pegando no seu nariz. Meu Deus do céu. Isso aqui dá um pouco de desconforto em vocês também, né, mano? Uma camiseta suja. Ó. É aqui, ó. Chocolate. Tava comendo agora. Cadeira. Que você não consegue. É a cadeira com cinto de segurança já, né, mano? Eu não sei vocês, mano. Mas eu do... Ó. Por exemplo. Se eu não tivesse isso aqui, ó. Eu já teria caído. É uma boa, mano. Isso aqui é uma boa pra mim, velho. Meu óculos tá no chão. Próximo. Horrível, velho. Nossa. Tem que ficar pegando na base do garfo pra poder comer. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Esse é desconfortável, hein? Esse é o quê? É uma xícara oval. Não é nem oval, né? É assim, ó. O que que significa isso? Qual que é essa forma geométrica aqui, mano? É uma bola amassada. Esse é o nome oficial. E aparentemente é legal, mano. Porque aí você pega longe da xícara e toma aqui assim, ó. Sabe? Bom. Que horrível, mano. Você tem que tomar por aqui, né? Você enche aqui e tem que ficar equilibrando a sopa, ó. Vamos pro próximo. Eu vou rápido aqui, mano. Porque tem mais gente pra pesquisar a lista, tá? Mas é que a lista dela tá boa, mano. Feeling and Luck. Se sentindo sem sorte. Vamos ver. Mostre o último resultado do Google. Sei lá. Vou pesquisar. Minecraft. Investigando. Por que que soltou confete do site, mano? Que que é Sonic? O ser mais rápido do mundo. Eu não entendi esse site ainda, mano. Que vídeo é esse? Jean L. Por que isso, mano? Por que caiu no... No... No vídeo do Jean L. Será que a última pessoa que pesquisou Minecraft no Google, eles caíram nessa pesquisa aqui, mano? E foi, tipo, logo um brasileiro. Será que é isso? É a última pesquisa de quem? É a última pessoa que pesquisou essas coisas? Essa foi, por exemplo. Eu coloquei random. Foi a última pesquisa feita por alguém? Bom. Vamos embora. Pro Paper Toilet. Vambora. Paper Toilet. Ah, tá. Ah, tá. Não, não é site nenhum. É só pra eu ver papéis higiênicos. E como é regra dessa challenge que eu criei, eu tenho que ver tudo. Independente. Top 10. Papéis higiênicos foda. Esse é bom, ó. Porque já vem com a partezinha aqui, ó. De fora pra você puxar. Olha esse porta papel higiênico. Vem quatro, mano. Pra limpar quatro bundas ao mesmo tempo. Bom. Olha essa ovelha papel higiênico. Nice, nice. Senta esse dedo no like aí, mano. Se você quer ver o top 10 toalha de rosto foda no próximo vídeo. Paciência é uma virtude. Uau. Paciência é uma virtude. Ok. Ah, já entendi tudo. Paciência é uma virtude que vai fazer eu ficar esperando pra sempre, né? Eu não tenho paciência pra virtude nenhuma, não, mano. Aqui. Catflix. Legal. Vambora. Essa lista parece boa. Catflix. Catflix deve ser Netflix de gato que só deve ter... Ah, não. É o Whiskas deles lá. Uma série de sabores para conquistar o seu carinho. É vídeo de propaganda. A gente vai assistir um vídeo de propaganda agora. Deve ser interessante, mano. Vamos ver. Preciso ter um gato. Ok. Segundo. Pointer Pointer. Deve ser alguma coisa relacionada ao cursor do mouse. Talvez. Encontrando cursor. Ah, tá. Esse daqui é clássico. Você posiciona o seu cursor num lugar e ele sempre aponta. Ah, aqui o cursor. Ah, que verdade. É legal. Esse é um dos melhores sites que não fazem sentido. Eu gosto muito desse. Agora. Atari Breakout. Atari Breakout. Como assim, mano? Uau. Ah, legal. Isso daqui eles simplesmente interagem as pesquisas de imagens e coloca a gente para jogar o jogo Breakout do Atari. Inclusive preciso fazer um outro vídeo sobre easter eggs do Google. Deve ter lançado vários em 2020 que a gente ainda não viu. Me cobrem, por favor. Muito bem. Vamos para o último aqui agora, mano. Google Gravity. Uau. Que medo. Ah, eu consigo interagir com tudo. Mas isso já... Isso tem também, né? Isso é um easter egg do Google também, mano. E eu consigo pesquisar? Consigo pesquisar? Nada de ponta cabeça, mano. Seria incrível se ele deixasse pesquisar, né? E aí as coisas fossem caindo, assim, também todas as pesquisas. Ok. Boa, boa. Boa lista, mano. Tia Tabi. Obrigado, Tia Tabi. Vamos para a próxima agora. Quero uma que realmente me impressione. Pelo menos no nível do Tarot, porque o Tarot me impressionou, mano. Pesquisa número oficial do Ted Games. Se tiver, vou ficar transtornado. Não é possível, mano, que alguém tenha meu número. Ó, ó, ó. O YouTuber Ted divulgou seu número... Número de... Eu não vou mais fazer vídeo amanhã. Não vai ter vídeo, mano. Não consigo falar. Cadê o número, mano? Que... Ah, você acha que eu... Só eu uso o telefone fixo ainda, né, mano? Pra começar com 498... Achei desnecessário vocês porem o meu número. Engraçado que o nome do site é numerosoficiais.com. E aqui eles falam, respeitem o maior... Não consigo falar. Respeitem, gente, o maior YouTuber do Brasil. Mandem um recado pra ele no WhatsApp. Não existe outra coisa melhor do que respeitar o seu ídolo mandando várias mensagens pra ele, mano. Muito bom conselho, velho. Obrigado. Vamos para a Prox. Tem um site que se chama You're Getting Old. Que você coloca a sua data de nascimento e ele mostra um monte de informações curiosas sobre a sua vida até esse momento. Uau, uau. Antes eu não acreditaria, mas aí rolou o site do... Do Tarot e eu acreditei, então vambora, mano. Dezesseis, doze, mil novecentos e noventa e quatro. Go. Você tem vinte e cinco anos, sete meses e dezesseis dias hoje. Você tem nove mil trezentos e sessenta dias. Nove mil dias, mano, que eu tô vivo. Eu já tô nove mil dias na Terra. Seu signo é Sagitário. Suas pedras de nascimento são turquesas e... Ah, isso aqui já é foda-se, né, mano? O número total de velas em todos os seus bolos de aniversário até agora é trezentos e vinte e cinco. Tá, tem menos porque eu já não uso vela há quinze anos, sei lá. Seu coração bateu aproximadamente novecentos e trinta e seis milhões de vezes no total. E não parou ainda, mano? Ai, coração, você é um guerreiro, hein, mano? A lua orbitou a Terra trezentos e quarenta e duas vezes desde que você nasceu. Aaaaaaah. Quando eu nasci, havia aproximadamente cinco bilhões de pessoas vivas na Terra. E hoje? Tem quantas? Sete bilhões. Eu nasci e junto comigo nasceram mais duas bilhões de pessoas, mano. Das cem mil pessoas nascidas no mesmo dia que você, aproximadamente noventa e sete mil novecentos e cinquenta e nove ainda estão vivendo. Ou seja, umas duas mil e cem pessoas morreram já, né? Triste, mano. Mas como que eles têm esses dados aí, mano? Como que eles sabem que as pessoas morreram? Tipo, uma pessoa morre e já cadastra aqui no You're Getting Old. É um site de Deus, né? Deus que tá administrando esse servidor. Ela é do céu. Enfim, família. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado aí pelas pesquisas que vocês me mandaram. Muito legal. Me diverti. Espero que vocês tenham se divertido também. E amanhã volto também pra mesma ladainha de sempre. Começa o vídeo, você dá uma risada e depois eu vou embora. Não tem coisa melhor que isso, né? Talvez tenha. Mas não fala. Um beijo e tia home. Tchau. 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 Tchau.